E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, pra quem acha que tá sobrando emprego no Japão, que tá tendo bastante emprego no Japão, que o pessoal tá ganhando bem pra dedéu. Olha só essa matéria, saiu agora há pouco. 47 mil pedidos de atrasos de contas de gás em todo o Japão indicam uma pobreza generalizada relacionada à pandemia. Mais de 47 mil famílias em todo o Japão solicitaram o adiamento de pagamento de contas de gás no ano passado, devido à queda de renda, licença ou dispensa devido à pandemia de coronavírus, sob o jornal MyNiche, com as quatro maiores empresas de gás do Japão. A capacidade de pagar as contas de serviços públicos é considerada um indicador de pobreza familiar. As quatro empresas que vêm aceitando pedidos de adiamento de pagamentos relacionados a pandemias desde março passado, então desde o ano passado o bicho tá pegando. Quando o governo japonês pediu às concessionárias que aceitassem os pedidos das famílias e empresas que estavam tendo problemas para pagar suas contas, por causa da crise de coronavírus. Cerca de 70% dos contratos de fornecimento de gás são detidos pelo Quarteto de Tóquio Gás, Osacagás, Torro Gás e Saibu Gás. O MyNiche perguntou a cada empresa quantos pedidos de adiamento de pagamento, incluindo as taxas cobradas, para outros serviços de utilidade. Eles receberam entre março e dezembro de 2020. A Tóquio Gás afirmou que recebeu pedidos de cerca de 30 mil residências, seguido da Osacagás em cerca de 14 mil residências, o Saibu Gás em cerca de 3.200 residências. E a Torro Gás não forneceu um número concreto, mas disse que os pedidos chegavam a milhares. Então você vê que esse número de 40 mil é muito maior. As empresas implementaram planos de ferimento no passado após desastres, e embora seja difícil comparar o impacto dos desastres com a pandemia nas aplicações da Tóquio Gás, que abastece a região de Kanto, no leste do Japão, afirmou que recebeu pedidos de adiamento de cerca de 1.500 famílias após o grande terremoto do leste do Japão em março de 2011. Um vigésimo da contagem no ano passado, enquanto isso, a Osacagás recebeu inscrições de apenas 30 ou mais famílias após o terremoto de junho de 2018, no norte da prefeitura de Osaca. Em tempos normais, as empresas de gás terão as famílias contratadas para pagar as contas dentro de um mês, no caso as famílias têm que pagar dentro de um mês, após a leitura do medidor. Se o pagamento não for feito, a empresa emitirá uma demanda e desligará o gás se o domicílio não pagar a conta. Durante a crise de coronavírus, as empresas estão concedendo de ferimento de pagamento de 1 a 5 meses. Olha que bacana! Claro que a conta acumula, infelizmente, mas pelo menos já ganha tempo e não fica sem gás, principalmente nesse inverno. Imagina ficar com gás desligado nesse inverno. Que penúria que isso aí. Imagina essas pessoas que moram na rua aqui no Japão. A penúria que esse povo está passando. Eu não gosto nem de imaginar. Mas de qualquer maneira... Em casos de idosos que vivem sozinhos, é certamente possível que as informações sobre o sistema de adiamento não cheguem a eles e, portanto, pode haver muito mais famílias com problemas para pagar as contas. Comentou Takayuki Hirano, professor da Universidade Nihon Fukushi, um especialista em bem-estar regional. Hirano acrescentou, ficar para trás nos pagamentos de serviços públicos é referido como pobreza visível e é considerado um indicador de pobreza. Então, as administrações dos governos locais devem se mover para descobrir quais famílias solicitaram o adiamento do pagamento, como por compartilhamento de informações em balcões de consultas de bem-estar com as famílias que solicitaram adiar suas contas. Então, já dá para vocês terem uma ideia de quão o bicho pegou no ano passado e ainda está pegando esse ano. E amanhã, vamos ver, vamos aguardar. A mídia soltou que amanhã vai haver a extensão do estado de emergência. Aí ficou, diz a lenda, entre três semanas a um mês. Vamos ver o que vai dar. Se depender do tio Suga, vai ser três semanas, porque ele quer tirar todo mundo do estado de emergência para não ficar pagando dinheiro federal para os estados. No caso, para os comércios dos estados. Mas tem a pressão política. Então, vamos ver o que vai dar. Eu não vou fazer nenhuma aposta agora, porque nesse meio tempo tudo pode acontecer. Porque a esquerda, no caso assim, não vou falar esquerda, tá? A oposição está batendo de cima do Suga. Tanto que a oposição já falou que eles vão tentar as eleições esse ano para primeiro-ministro. E eles vão tentar chegar com força total. Então, vamos ver o que vai dar. Mas é isso aí, família. Então, noticinha para vocês terem ideia de que aquela ideia que está sobrando grana, está sobrando empregos no Japão, não é bem assim, tá? Então, deu para vocês terem uma ideia que essa pesquisa que eles fizeram até dezembro, tá? Então, você vê que é uma pesquisa recente, não é uma pesquisa antiga. Não são dados antigos, tá? Então, já deu para vocês terem uma ideia de quanto o bicho está pegando, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais!